Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o nosso vídeo será de cuidados com a pele. Espero muito que vocês gostem do vídeo e que vocês consigam ter um relaxamento profundo. Já comente, curta e se inscreva no canal. Um grande beijo e vamos começar os nossos cuidados. Então vamos começar. Eu trouxe essa tiara pra pôr no seu cabelinho, pra não sujar o seu cabelo, tá? Espero muito que você goste. Deixa eu pôr no seu cabelinho. Pronto. Essa tiara ficou linda, linda, linda no seu cabelo. Eu amei. Agora eu tenho esse mousse pra limpar o seu rosto, tá? Fecha os olhinhos. Sua pele tá ficando muito limpinha. Ficou perfeita essa limpeza que eu fiz na sua pele. Eu trouxe essa toalhinha pra enxugar o seu rostinho. Agora nós vamos passar esse tônico facial no seu rostinho. E tem um cheirinho de bebê incrível. Continua com seus olhinhos fechados. Passar o tônico no seu rostinho. Eu vou espirar essa água. Eu vou espirar essa linda da beleza. Pra ajudar o nosso tratamento com a pele. Fecha os olhinhos pra espirar. Depois de ter espirado a água da beleza, eu vou passar esse pincel no seu rosto. E dar uma massageada. Relaxa, relaxa. Você já é tão linda que esse é apenas um cuidado a mais para a sua pele. Afinal, se cuidar nunca é demais. Continue relaxando. Agora eu vou vir com esse creminho pra passar na sua pele. Sabe aqueles creminhos que tira grafinho, espinha. Dá aquela melhorada real na pele. Esse creminho aqui, ele faz tudo isso. Se cuidar nunca é demais. Eu tenho certeza que você tá ficando ainda mais linda do que você já é. Fecha os olhinhos pra não cair dentro do seu olho. Essa escovinha vai ajudar a massagear o seu rosto e fazer que o creme entre profundamente na pele. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Agora eu vou tirar todo esse excesso do creme. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Relaxa, relaxa E por último, essa vitamina C Que vai ajudar a fortalecer Ainda mais a sua pele Vou pegar mais um pouquinho Prontinho, pele super hidratada A sua pele ficou perfeita Eu espero muito que você tenha gostado Eu queria pedir pra você Compartilhar, curtir Comentar muito esse vídeo Vocês me ajudam muito E saiba, vocês são muito, muito, muito especiais Esse foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau